Mágica noite em que eu vivi em paz na tua companhia E eu espero que um dia você também sinta a mesma alegria E o teu perfume seguiu comigo E o teu perfume seguiu comigo Anjo da guarda em paz pela primeira vez eu quis você E foi tão triste a partida ver você sumindo e a lágrima surgindo E eu tão forte ali chorando E eu tão forte ali chorando Vem cá me chama pra ver a cor dos teus olhos Agora olho pelo teu caminho e pelo meu E é tão difícil ser tudo Tem alguém aqui que você não conhece bem E eu tão triste ali sorrindo E eu tão triste ali sorrindo Vem cá me chama pro mar Me chama pra dentro de ti Vem cá me ama no mar Me ama bem junto de ti Ouvi minha canção Vem, vem tocar meu coração Declama teus desejos com teu beijo e tuas mãos Colore minha luz Colore minha luz Vem pra essa dança que te conduz Escreve teu segredo no meu peito junto aos meus E o teu perfume seguiu comigo E o teu perfume seguiu comigo Vem com ponto aила Vem cá teusmetal Depois vai para tudo Vem cá teusamel Se ela no dia